A Cássia O sistema dele evolutivo foi ótimo, maravilhoso Assim ó, a importância do centro, né, na evolução das crianças é fundamental O meu guri não falava, não interagia, não tinha coordenação motora direita Ele tá com oito anos? Tá com oito anos agora Quatro anos aqui Quatro anos aqui Ele teve uma evolução, sim ó, maravilhosa Eu acho assim ó, se não tivesse habito esse centro, eu não sei o que seria de mim ou das outras mães, das outras crianças Como é que a gente ia, o que a gente ia fazer com essas crianças? Tenara, conta também pra nós aqui A nossa história é bem parecida, né, a gente tem uma vida antes do centro e outra vida depois do centro As mães recuperam a sua vida, tem a sua vida de volta, porque o filho é atendido E a gente consegue ter o tempo pra nós também Mudou muitas vidas, gente, só tenho a te agradecer, Eduardo A gente quer levar isso pra todo o estado e com o apoio do Geraldo e lá pro Brasil, né Exatamente, a esperança da gente é fazer isso no Rio Grande do Sul, o senhor fazer no Brasil Pra que outras mães, pra que as mães de todo o Brasil tenham a chance que os nossos filhos, né, que os seus filhos sejam atendidos também Com pessoas competentes, como é esse centro aqui, e que tem soluções realizadas também Isso aí é fundamental, a gente quer o mesmo que a gente tem É isso aí Pra todo mundo, né Parabéns, conquista de vocês, a gente é instrumento pra isso, né, Geraldo Valeu, obrigado Se Deus quiser, vamos levar pro Brasil Vamos, se Deus quiser Qual é um bom exemplo aqui Isso aí É verdade É verdade Obrigado Então... Obrigado.